Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É a mesma coisa do Braz, misturado com a Praça da Sé, tá ligado? Mano, fedor de mijo com maconha, tá ligado? Os ratos, os ratos. Não cheguei a ver os ratos não. Pô, você viu os ratos lá? Os ratão, os betelão gigante. Pô, você é louco pra ir lá, né? Mano, eu falei, caralho, passar o show, vou lá, tirar uma sorte de bagulho. Deve ser como, você vê o bagulho em filme, né? Não, você desce do bagulho e é um fedorzão, mano. Você fala, caralho, viado. Sujão, tá ligado? Na minha cabeça, Nova York é mó chique, é mó da hora. Não, na minha cabeça também dá pra ser. Você viu os filmes lá, não, tipo, Manhattan. Centro Financeiro, né, velho? É, mano, eu falei, porra, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Sujeirão, dá uma porra, viado. Aí, o pior, eu passei do lado do Mac lá, eu não sei que porra que os caras estavam fazendo, mano, com o caminhão lá. Caralho, quase que eu vomito do fedorzão, tá ligado? É, mano, azedo, né? Eu falei, mano, como que os caras, os caras normal se entupindo os bagulhos, mano? É que americano não gosta muito de passar água nas coisas, lavar, eles usam mais produto, né, pra limpar as coisas aí. Aí eu falei, ah, não sei lá. Ficam encardidos nos lugares, né, mano? Tá azulado. É, mas porra, não... A casa onde que eu fiquei, o bairro que a gente ficou, é um bairro da hora. Residencial, mas você ficou em New Jersey, né? Não ficou em Nova York. Não, ficamos três dias em Nova York e mais três dias. Foi três, quatro dias. Uma semana. Na outra casa, né? Que aí era em New Jersey pra ir pro show. Já me desanimou, cara. Nem quero ir mais pra Nova York. Não, não compensa não. Não, pô, foi assim também, cara. É, é assim, porra. Tu sujou, né? Tu sujou. Ô, Fedor, a maconha de lá é malandro. É, foi. Na minha rua, maconha o dia inteiro ali, tá ligado? Na minha rua é tranquilo, o cheiro do bagulho. Você tá lá, ela costuma. Mas lá, o bagulho ia entrar ardendo o nariz. Não, quando eu fui pra Orlando, cara, o hotel inteiro impregnado, velho. É. Eu não conseguia nem respirar. Você também passou por isso lá. Tô na todo lugar lá. A casa, a casa, a primeira casa em Nova York que a gente ficava, uma tiazinha, mano, ela saía, colocava a cadeirinha dela assim, ó. Você india a tocha, é malandro? É mesmo, mano. Caralho, viado. É? Tá ligado? Aí, na sala da nossa casa, assim, o filho do caro. É a vó do Calígula, porra. É a vó do Calígula. E forte, hein, não? É o cheiro daqui, não. É o cheiro da maconha lá, mano. Pesada, alterada. E caro, né? Os bagulhos, tudo caro lá. Tudo caro lá. Ah, é foda, né? Tudo caro. Meu filho achou logo dentro de casa uma embalagem da maconha, tá ligado? Tava hoje socado no sofá, meu filho achou o bagulho, tá ligado? Caralho. E o cara ainda mandou pra nós. Não pode fumar dentro de casa. Já tá fedosão lá dentro. Só falta o cara achar que foi nós, porque o bagulho tava impregnado dentro da casa, véi. E como tá liberado lá, é... Tá ligado? Teu carro que você alugou lá em Orlando. Meu Deus, cara. Mano, alugou um carro, véi. Puta que pariu. Mano, em Orlando eu senti pouco, tá ligado? Ah, não. Lá os hotéis também. Fiquei uma semana pro carro tirar o... Mano, tá lá, tá bem... Orlando tá mal da caralha, tá ligado? Legalizado, né? Fazer o quê? Mas em Nova York eu achei muito sujo, mano. Comparado com o resto... Tipo, ó, eu fui pra Chicago, eu fui pra Tampa ali, Florida, rodei ali. Tampa é arrumadinho, né, mano? Florida é arrumadinho, né? E Orlando, tá ligado? Não se compara, véi. É muito sujo, véi. Nova York muito, muito mesmo, mano. É que é muito bagunça, né? É? E a galera fica falando assim, ah, 24 horas... Não, é 24 horas, o bagulho fechou 8 horas da noite, mano. A maioria das lojas... A maioria não, todas. Aí os restaurantes vão ficar ali até 10, 11 horas e acabou. É só os zumbis, só os drogados, né? É, caralho. São Paulo tá melhor, então. São Paulo tá melhor mesmo. Pra passar a vida no tempo. Tipo assim, se você for querer dar um rolê, bagulho de 24 horas, São Paulo tá 10 vezes na frente, tá ligado? E lá só perde porque nós não pode ter os telão que nem tem lá, tá ligado? É, os telão é pico, é. Esse aqui, eu acho que se fosse liberado os bagulhos dos letreiros, acho que a gente já tava nos níveis dos telão que nem os caras tem lá, tá ligado? É, lá é foda. Acho que ia ficar bonitão também São Paulo aqui. Não curti Nova York, então. Não, não curti não. Pô, desanimou. Eu queria... Não, tem que ir. Eu fui na loja da M&M's da hora. É, da hora, loja da M&M's da hora. Vai ter um rolê louco, né? Tem que ir, tem que ir. Ah, eu acho que não compensa, não. Te juro. Não, mas pra falar que fui pra Nova York, tem que ir. É, só pra falar que... É, tipo, ah, fui pra Nova York, cara. Não, tem que ir no currículo, pô. Uma fotinha lá. Tira a foto, mas... Pessoal, dá licença aí pra fingir que o bagulho é da hora. É, que é bom mesmo. Tirar a foto, tá ligado? Já era. E você chegou aí pro Central Park e tudo ou não? Fui, mano. Fui, que porra desse parque velho ficar só andando, tá ligado? Eu pensei que, né? Os caras, não, vamos lá no Central Park, não sei o quê. Mano, eu fazia três horas de cardio, eu vou lá pra ficar andando no... Um parque que nem daqui, pô. É, que lembra pro Éra. Eu não vou não, mano. Eu andei lá e falei, mano, me arrependi de vir aqui. Tá ligado? Aí você tava na trem bolona, hein, Fabrício? É, pode ser, mas, mano... Tá tudo, tudo, tudo... O rolê que eu acho que eu ia curtir pra caralho, mas cheguei lá, já tinha esgotado, era pra ir lá perto da Estátua da Liberdade. Sim, sim. Da Estátua da Liberdade, cara. Aí a porra tava esgotada. Você não foi passar a mão no saco do bolo? É, também eu ia nesse bagulho aí, não fui lá. Na bolsa lá? É. Top. Tem o saco do bolo lá. Eu fui duas vezes pra... Eu fiquei mais lá no Centrinho ali na Taviscore mesmo, tá ligado? Pegou um táxi lá com o indiano doido? Não. Não. Isso é da hora. Mas eu tirei umas fotos com o indiano lá, ele que tirou umas fotos pra mim, tá ligado? O indiano falava um pouco português. Ele ia vir pro Brasil fazer uma faculdade aqui, pá. Aí trocou umas ideias com ele, ele decidiu ir pra lá, trabalhar lá. 10 dólares, mano, uma fotinha do cara. Pô, você estouro, viado. A melhor escolha é tua. Você não fez que nem coelho, você não sacou lá na Times Square? Mano, vacileira pra mim ter feito. Os caras ali cobrou dinheiro dos caras. Mas sabe o que que é? Porque quando eu chego e perder o show, eu não quero fazer nada, nem comer, velho. Eu quero voltar pra dieta e treinar, tá ligado? Pra mim não tem um bagulho de comemoração, manja. Eu não quero curtir mais o bagulho. E eu quero, tipo, mano, eu tenho que vencer, então eu tenho que voltar pro foco do bagulho e fazer acontecer, tá ligado? Aí eu não fico naquele clima da hora. Até eu absorver o que que aconteceu, eu ver. Porra, eu tô bem. Não, eu tava bem. Todo mundo me apoiou, graças a Deus. Demora, né, um tempo, né? Aí onde que eu começo, pá, tá ligado? Que nem eu já tô na dieta de novo. Já tô na dieta, já tô na pegada. Desde quando eu voltei, mano. Voltei, aí o pai te falou, mano, treina na moral pra você não se estourar. Vai devagar. Vai fazendo trampo. Ele já passou a dieta desde lá. Eu tô fazendo trampo, mano. E Orlando, você deu um solezinho lá em Orlando? Eu dei. O coelho não teve uma boa experiência com o indiano, né, segundo ele. Ah, eu vi. Os pelos do saco dos caras. Porque ele não viu o vídeo dos caras cortando frango na unha do pé, já viu? No chão. No chão. No chão. Dos caras coca no chão. Eu vi uns vídeos lá na Índia, lá. Que pariu. Você é louco? E o coelho falando, não, eu não sou preconceitoso. Mas não dava, não dá não. Eu tava demais. Eu tava todo no dia. É foda mesmo. E Orlando, foi a Disney, essas porra? Foi a Orlando, eu dei um rolezão. Orlando e em Tampa também. É que é outra vibe, né? Dá pra ir nos parques. Dá pra ir nos parques. Tipo, eu fiquei na... Na hora eu fiquei meio triste, porra. Não fui pro primeiro confronto. Não sei o que. Mas aí, tipo, saiu. E a galera começou a mandar mensagem me apoiando pra caramba ali. Eu falei, mano, fui bem. Primeiro show. Passei o que passei. Ninguém viu o que eu passei. Até chegar lá, o voo. Passei mal, tudo. Eu falei, mano... Aí eu fiquei feliz. O saldo foi positivo. É, aí a cabeça já tava um pouco melhor. Aí já... Minha família tava lá, minha esposa. O filho foi a primeira viagem pra fora dela comigo, tá ligado? Aí a gente foi pros parques, dar um rolezão. Aí já foi outra pegada. Aí já foi pra cá. Aí já foi pra cá. Legenda por Sônia Ruberti